E aí gente, hoje é o dia do casamento, agora são uns 4h30, 5h e 6h eu tenho que estar lá no campestre para poder passar o sumo com a banda. Eu estava dormindo, acabei de acordar. Engraçado que eu ainda não conferi nenhuma roupa ainda, então eu não sei, vai ser pura surpresa. O Flávio me mostrou algumas peças em algumas fotos que eles tiraram e as roupas são show, muito bacana, eu gostei demais da roupa. Eu quero ver como é que eu vou ficar. Ah é, lembrando, ontem a gente tocou lá no Beirute, ele e meu amigo Pedro. Graças a Deus, graças a Deus, foi muita gente, conseguiu encher a casa, foi o nosso primeiro show. Na verdade, primeira apresentação de barzinho, eu nunca tinha feito barzinho, eu tinha feito mais apresentações, mais particulares de casamento. Acho que a porta abriu. Minha mãe, falei? Gente, olha lá, minha mãe lá, ó. Vem cá. Minha mãe até amaneja, assim, de... ela pode estar lá no centro. Se ela escutar que eu estou gravando, ela brota do chão aqui em casa, aqui na porta, e eu apareço lá, ó. Tá vendo a carinha dela? A olhinha dela, ó. Vem cá, dá um abraço, deixa eu mandar um tchau, povo. Ela está com vergonha que ela acabou de lavar o cabelo. Mulheres com seus cabelos. Então é isso, eu vou terminar de me arrumar aqui, e quando chegar lá no Campestre, eu mostro pra vocês. Tô pronto! Prontinho! Calça, tênis... Assim que chegar lá, eu mostro pra vocês como é que vai estar a festa. Até mais, tchau! E aí, gente, já chegamos aqui no Campestre, onde vai ser o casamento? Tudo bom, Fê? Beleza? É, da banda, é? Banda emo? Banda emo! Eu fiz a festa de festa. Tchau, tchau! Eu vim de encontrar a Nádia, ela se deu com a gente no Monta do Silva, olha ela, ela vai trabalhar de cerimonial com a gente, a gente não, né, no cantamento, eu vou trabalhar na comodão, se ela que vai incomodar o show inteiro, tipo, vai não, boa noite, minha especialidade. Gente, eu cheguei aqui, mas não tem ninguém, mas olha aqui o camarim, aqui as roupas, eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai arrumar. Chegou, chegou. Vou mostrar pra vocês agora, gente, como é que tá o papo. Gente, não tava marcado nada pra seis horas, marcado pra sete horas, eu tô aqui esperando. Tá um tempão aqui. Tá vendendo o carro dele. Eu acho que ele já deu umas seis voltas de lá até aqui, olha lá. Ele vai lá, começa com o cara, agora ele volta lá. Fica, eu vou quer dizer aqui e volta de novo, ó. Não sei, não. Alô. Ele tem até no mais preto. Era aquele gol, aquele gol, né, aquele gol assim, é... Passou direito. É assim. Vai voltar, vai voltar. Vai voltar. Ele é uma graça mesmo, esse aqui. Ele botou umas piadas no ensaio, você fica... Tá indo de novo. Tá indo de novo. É, acabou. Tava falando pro pessoal que você tava telefonando, ele tava rodando pra lá e pra cá. É, bicho, cara, eu não consigo parar no celular parado. Eu só fico rodando igual barato. Eu não consigo não, bicho. Nós contamos aqui, eu acho que deu umas seis, oito voltas. Eu não consigo não, bicho. Deixa eu ligar pra você, meu cabelo. Você não vai colocar isso no seu gol? Não vai nunca. É de respeito. Como você tá se sentindo? Tô me sentindo. Aí, gente, esse aí é o Tino. Operador de som. Pra quem nunca viu. Aqui, ó. Aqui ele comanda o show inteiro. Só por aí. Anotino! Lá, gente, esse aí é o Tino. Mas você não entendeu... o que que há? Era se levar daqui pra toda a partir. Não quis dizer que eu não sei. Tô indo embora já, tô vendo o melãozinho, o camarim tô bem ali, tô passando aqui atrás pra ninguém ver Muito linda, essa eu vou cantar também, junto com o Willis Agora pra eu voltar pra casa, vai voltar a Deus de novo 10.30 Tchau então, até lá Pois é gente, vou ter que cortar, que tristeza, fiquei anos velho, gente, fiquei meses, fiquei meses tentando fazer com que essa barba cresça Cresceu não, cara, percebe-se que minha barba é tão grande que eu não preciso nem passar espuma Põe aí gente, aquela música lá da, 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 da Rap on the place I'm out of the doorway, waiting And the moment when we let back down I said I didn't come here to leave you Meu Deus, eu não tô me reconhecendo gente Tá horroroso Ou será que tá bonito? Fiquei assim gente Não parece eu Tô acostumado comigo de barba De pelos na cara Chegar aqui no casamento Nesse momento começa A dor de barriga Começa o frio na barriga Começa tudo Deixa eu entrar por trás aqui pra ver o que o pessoal tá Já estamos aqui Vamos acompanhar o povo agora com a Marinha Pera aí Tá alguém pelado aí? Não, não Eu acho que não tem ninguém pelado aqui não Vem cá, vem pra conhecer um pouquinho dos bastidores Joênia, terminando de trocar de roupa Aí ó, Joênia, essa aqui é a dançarina Vai dançar comigo Isso Você vai ter que ensinar os passos, tá? Porque eu não... Pode deixar Aí eu falei com vocês que você é igual pra você Filma, Beyoncé Vai nas cabeças da Meglighter Não, não, fala assim direito Fala direito Fala direito A bolsa é vermelha Olha aí as coisas Vamos trocar agora Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui o figurino Que eu ainda não experimentei Vai experimentar só na hora do show Se não tiver ficado bom, não vai ficar bom, não vai ficar assim mesmo Olha aqui Eu ainda não sei nem o que eu vou usar Isso aqui é massa Eu ainda não sei o que eu quero Vou desafiar você Ah, ah Vai ter que dançar É nesse sapão Fitrin DJ eu vou desafiar você você diz que sabe dançar novamente fizeram que a primeira vez que está usando essa roupa está muito chique muito chique parabéns hoje teremos uma participação especial do nosso amigo julian é mesmo vai arregaçar hoje com a gente vai fazer um excelente trabalho essa família linda que a família manda aí muito obrigado a gente muito obrigado viu já esse é o carinho que vai gravar pra gente a oi pra galera e galera também hoje esse aqui é a glida que vai dançar também com a gente são quatro cinco noçarinos não é isso vai instruir a gente lá no meio do bolo olhem esses aqui é o primeiro o primeiro figurino vou começar com ele comendo uma maçã que maçã é bom então eu creio que vai dar certo né e essa aqui é a joelhe ela dançarina ela que vai me instruir os passos que nós não saímos nada né a gente já não passa nenhum nenhum paciente não precisa ensaiar não agora então eu nunca tô até com que ele vai arrasar vai tomara esse aqui é o johnson que dança junto com a glida e com a joelhe acabei de falar com vocês é isso aí vai me instruir também lá no esse aqui é o vitor dança também com a gente vai me instruir lá no espaço junto com vocês estamos juntos valeu a tranquilidade dos caras tem que lembrar meu pai chegou pra começar e estão ali jogando truque queria tá assim também vai começar Amém. Be your nights and be your lights I will shine Like in your light Love Like in your light Love 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 Vamos lá. Cause I'm your soul And then I'm broken Oh, save me Then you're my memory My memory And I think about how People fully love you in a serious way Maybe just to follow up now It feels totally like all it starts Let me turn it on my beautiful heart I'm thinking I don't know Action Oh! See you guys next time Bye! Agora eu já troquei de roupa, é a segunda música, o que é chique? Gente, esse aqui é o Cleber, que tá me ajudando com os produtores aqui. É o Cleber, que tá me ajudando com os produtores aqui. Ainda fora um pedacinho de mim, um grande amor não se atrapa assim. Eu estou esperando, não é coisa difícil, muito raro a passageira. Agora é minha vida e só se tem publicadeira. O amor deixa marcar, que não dá pra pagar. Sei que estou aqui pra te pedir bem tanto amor. Olha agora meu look. Olha só, olha esse filho. Que massa gente, nossa. Parceiro. raralulia 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 Eu não sabia nenhuma coreografia Tentei É não? Tentei E aí, mais uma roupa nova Tentei E aí, mais uma roupa nova Tentei E aí O que é isso? 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 O que é isso?